oi seja bem vindo aqui no canal criatividade e inspiração um canal com muitas ideias bem bacanas para você então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like e hoje você vai ver muitas ideias de colar em crochê para sua inspiração então continue aqui comigo o 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 E aí